Voltando para o Reis, eu queria que você falasse um pouquinho das gravações. Vocês terminaram já uma primeira parte? A gente terminou a primeira... Acho que o Juan, dois dias atrás, ele postou a última gravação dessa primeira temporada. Eu terminei dia 26 de fevereiro, né? A minha parte, porque eu fui um dos únicos que não pegou Covid. Eu estou... A menina fez o teste comigo aqui, eu até gravei, ela faz o teste e eu converso, né? Porque eu já estou insensibilizado. Tudo bem, não tem problema. Agora, você falou assim, essa primeira temporada. Só que Reis... Eu posso estar equivocado aqui na quantidade de anos, mas me parece que é um período de 500 anos. Quer dizer, tem história, muita história para contar. Tem o rei que a gente não conhece, tem o rei Asa, tem um montão de... É claro que a gente tem aquela memória maior mesmo, é do Davi, do rei Salomão, da sabedoria, tudo, mas o interessante mesmo da nossa, essa coisa da decepção, é porque realmente essa situação do juiz ser um cara está certo, mas os filhos não serem. E ele não fazer a autocrítica, não perceber que os filhos estão errados. Tem até uma hora na série que chega um emissário de Deus para falar com o juiz, escuta aqui, você está gerenciando errado o negócio. Então, para mim, esse momento em que mostra os filisteus invadindo, e os filisteus, eles roubam a arca. E acontece, vai acontecer alguma coisa com eles, com certeza, mas tem uma coisa, o Deus deles não é de Israel. Então, o castigo deles é um castigo meio brando, comparado com o que pode acontecer com alguém que é de Israel fazendo a coisa errada. Legal. Então, vamos fazer um convite para o pessoal assistir a gente aqui na Record. Reis! Olha, promete, porque a evolução, o crescimento, aquilo que a Record vem fazendo, o que foi Gênesis, e vem aí para esse outro momento da Bíblia, que compreende aí um tempo onde muitos assumiram o poder, alguns permaneceram por bastante tempo, outros foram tirados às pressas, não conseguiram fazer muita coisa. Rolou um impeachment! Então, é um momento interessante, queria que você fizesse um convite especial para o pessoal que está assistindo a gente. Meus irmãos, porque meus irmãos é meus irmãos sempre. Eu quero realmente convidar vocês para assistir essa nova superprodução da Record TV. Nós ficamos cinco meses trabalhando assim, incessantemente, com uma equipe, uma equipe técnica, uma equipe de caracterização, de figurino, de efeitos especiais, que a gente acabou, eu acabei de sair da coletiva de imprensa, a gente assistiu cenas na tela grande, né? Então, foi emocionante de ver, porque aquele melhor efeito especial, geralmente, é o que você não consegue ver, que é efeito. E isso está perfeito. Vai ser, tem emoção, tem aventura, e tem Hollywood, que vocês vão ver que Hollywood vai dar um trabalho. E aí e aí Tchau, tchau